O pessoal do Remo, o pessoal do Paysandu lá e dos times que mais eu joguei lá, teve muitos outros, um antigo, antigo Botafogo que também joguei e muitos outros que, desculpa não lembrar, mas São Carapajó foi um leque muito grande pra mim, como Vila do Carmo, joguei num time que era até difícil de falar um nome na Vila, até o de Chaça lá. Meu amigo, professor lá e o Linaldo foram que me acolheram lá e me... Ih, cara, não vou falar, tem muita coisa boa. Momento imarcante, não é isso, cara? Isso não quer dizer que o senhor ganhou dinheiro, mas que você... Não, não, dinheiro não, dinheiro eu gastava, eu gastava dinheiro, mas até hoje a gente sai, a gente já é reconhecido, pra mim isso foi a coisa melhor do mundo. Que eu tive reconhecimento, pra você ver, e aí até o rapaz de... Fala um pouco de Tucuruí, que eu nem me lembrava de Tucuruí, que eu joguei dois anos lá, É, um time chamado Paraíso, nem sei se ainda existe esse time lá em Tucuruí, Paraíso. Aí joguei dois anos lá e foi... Não fui mais pra lá porque eu resolvi voltar a estudar, e... Que foi a coisa mais... Uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Tem um momento que a gente tem que parar, né? É, não, parar. Quando vê que não vai funcionar, é até um conselho que o senhor pode dar, tem muitos alunos hoje que você cuida, né? Hoje já dá... É só pessoal, só avisando que já estamos agora no YouTube também, já tá tudo ok, aí você pode ir lá também no YouTube, né? No nosso canal lá na TV Estumando no YouTube. E obrigado aí pro pessoal que já estão acompanhando no Facebook, né? O pessoal que estão aqui, Dona Adriana Estumando, site.com, que também tá patrocinando aqui o podcast, né? Na verdade, tudo o que nós temos aqui, professor, é tudo por conta do site.com, aí, né? Tudo que é... Vende aí também negócio de... Ido, né? Microfone, carregador, tudo aí a gente vai fazendo aí. Pois é, então, professor, a gente vai conversando aí. O pessoal que estão acompanhando agora no Facebook, no YouTube também, tá? Obrigado pela participação. Aqui a Mari Batista, boa noite, parabéns aqui no Facebook. Você pode deixar sua mensagem aí, tá? Tem muita história pra contar, às vezes a gente pode não perguntar tudo, mas se você também lembrar por aqui, a Rosélia. A professora Rosélia tá por aqui, boa noite. Manda um alô, professora Elielma, né? Que passou até mal hoje aí, não sei o que foi, não sei se o Fábio apertou muito ela. Ela tá por aí. Professora Elielma, aquele forte abraço aí, boa noite pra senhora. Saúde. Saúde logo, saúde, né? Tudo isso que é importante aí. Também o professor Marcos já tá por aqui. Vamos ver no Instagram também, o pessoal que tá acompanhando. Olha, hoje o negócio da conversa vai bonito aí, né? Fui um bocado de tempo aí pra querer chover hoje, depois agora melhorou. Estamos por aqui agora. No Instagram, no Facebook e no YouTube. O pessoal que tá acompanhando aqui. Grande e baixinho Gaia, o Márcio da Cruz. Lucas Gaia também que tá entrando aí. Denise Gaia, Adriel Salmeida. Todo o pessoal aqui. Ah, dona Rosa, Rosa Estumano aí do Confiança, né? O Márcio da Cruz, Thiago Estumano. Obrigado aí, seu Tiago. A gente tá também no Instagram acompanhando a gente. Obrigado aqui. Todo o pessoal aí. Andresa Melo, Mário Batista. Olha, o negócio tá bombando aí, tá? Vamos agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Por estarmos aqui proporcionando esse dia todo especial. E o nosso convidado da noite aqui, o professor Jair Sugai. E pra quem não acompanhou desde o início, né? Eu falei que a gente tava devendo essa entrevista aqui. Pela sua história, né? Pelo tudo que tem feito aqui pela nossa vila. Às vezes a gente... A rede social é uma ferramenta muito importante, né, professor? Pra gente poder divulgar as coisas assim. Contar a história. Eu não sei escrever livro, né? Mas eu sei por aqui, né? Por aqui a gente pode ir contando aí as histórias, gravando, deixando tudo arquivado. Quem sabe um dia não gera uma história, né? Um livro, na verdade. Mas enfim, quem tá acompanhando a gente, nós estamos aqui começando ainda a conversa, né? Conversando antes ainda da vida aí do professor Jair. Você já falou um pouco aí da sua família, né? É um dos filhos aí que teve inspiração no futebol pelos próprios irmãos, né? O Binga Gaia foi um dos grandes. Aí tem também o Zequinha, né? O Zequinha ainda joga bola ainda? Diz ele que joga, joga muito, mas eu não acredito. Aí não sei quem acompanha a gente aí, né? Olha, nós estamos aqui, é uma família de atletas, né? E o professor Jair foi um dos que se despontaram aí na nossa região. Mostrando aí que passou muitos desafios, mas esse começo, ele é importantíssimo, né? Por isso que até hoje eu acho que o senhor dá cuida ainda desses meninos ainda por aí, né? Quando tá bem aí, você vai acompanhar, né? Tá fazendo, hoje em dia, por exemplo, você tá cuidando aí de qual categoria aí, vamos dizer? Na verdade, eu sou de categoria, não tenho, porque eu não tenho tempo. A gente deixa muito o horário da tarde, que é pra trabalhar sobre isso, e nesse ano, infelizmente, eu tô trabalhando à tarde. Mas eu faço um trabalho não no futebol, mas no futsal de manhã, com treinamento específico no futsal, lá na quadra do Kelson, Kelson Mercedes, a quadra. Com ele mesmo, agradecendo o Kelson, um abraço, meu amigo. A gente mexe com isso, porque a gente vê crianças, principalmente eu não sou muito de trabalhar com criança, tem gente que fala pra gente fazer uma escolinha de futsal, mas eu tenho um pouco de receio de trabalhar com criança, porque criança é complicado, você cair, machuca muito. Eu já tive adolescentes que eu trabalho, que já quebraram o braço, e aí isso fica na minha cabeça, custa sair. Aí eu tenho um pouco de medo, de receio, principalmente no futsal, com o futsal, o espaço é tudo de cimento, e se eles caírem, vão se machucar. Aí eu tenho um pouco de receio de trabalhar. Mas eu trabalho com criança, não, adolescente, até 17 anos pra cima. E eu até comecei com o meu genro e meu filho, não, papai, não, meu sogro, bora fazer. Falei, de manhã não dá, de manhã dá pouca gente. Mas eu já tô com um mês, mais ou menos, trabalhando. Comecei com cinco, hoje tem mais de vinte já. E, infelizmente, eu tenho o meu time que precisa treinar, time de futebol, nós voltamos a treinar hoje mesmo, no campo, mas sem a minha presença, porque, infelizmente, eu tô trabalhando de tarde. Mas, assim que eu saio, eu saio de lá, eu venho em casa, troco de roupa, volto, ainda pego o final de treino lá. E tô sempre junto com ele, sobre isso. Mas, o futebol foi a minha vida. Eu trabalhei, logo no começo, desde 97, quando eu coloquei, eu fundei o América, que eu queria que fosse uma escolinha de futebol do Porto. Sempre foi isso que eu pensei. Aí, a gente, eu comecei a trabalhar com criança. Naquela época, eu nem, eu não trabalhava como professor. Eu cuidava do meu pimental. Só a minha esposa, que era professora. Aí, eu bilava o dinheiro dela, comprava uma bola. Naquele tempo, era dificilmente a bola. Aí, eu treinava com ele, até acabar aquela bola. Aí, de lá, quando ela patetava de novo, eu escondia, eu sou igual político. O político não rouba, ele devia. Aí, eu deviava o dinheiro, até comprar material. E, assim, eu ia. E, treinando o moleque, e, com a graça de Deus, consegui muitos, muitos, que, principalmente, minha meta sempre nisso, é tirar os moleques de mal companhia, tirar os moleques de... ir no rumo das drogas. E, eu lutava muito para isso. Sempre luto, até hoje. Então, hoje, eu trabalho... Eu estou trabalhando com esse pessoal de futsal e trabalho também com o meu time, que é o América. A gente trabalha treinando no campo. Mas, é levando. Vamos ver. Tem tempo que está bom, tem tempo que cai, tem tempo que ele se levanta de novo. É assim. É isso aí. Mas, olha, para o incentivo aí do pessoal que estão acompanhando, né? Olha, o Zeca está falando aqui, ó. Tive o prazer de jogar ao lado dessa lenda do futebol cametaense, né, Zeca? É isso, né? É bom mesmo, né? É, obrigado. Foi. Eu estava... Eu estava... Estava querendo fazer essa entrevista aqui justamente para falar isso, entendeu? Porque eu sei que a história, ela mostra, assim, o potencial da pessoa, né? A experiência, tudo aí. O Zeca vem aqui depois, aí, vem falar também um pouco mais, né? Ele vai falar também do esporte, aí, do futebol. Ele como goleiro, né? Ele fez também a diferença, o Zeca, né? É, jogou muito, meu compadre. Aí, inclusive, me prometeu que ele está... Ele está terminando uma graduação em treinamento de goleiro lá em Belém. E prometeu que ele vem... Essa outra semana, né, compadre? Essa outra semana, dá uma aula de treinamento de goleiro para todos que quiserem. Sonho em ser goleiro aqui no Porto Grande. Vou esperar. Estou cobrando já. O Lucas, tem hora que ele fala que quer ser goleiro, tem hora que ele quer jogar na tag, tem hora que ele quer jogar pelo menos... Ele não sabe... Meu neto fez eu comprar até luva para ele. Até luva. Eu falei, meu filho não te mete com goleiro. Aí, o pessoal sempre fala, esse teu neto vai pagar tudo o que tu fizeste para o outro. Eu falei, não, tá. Aqui, o Rosinaldo Santos. O Rosinaldo Barbosa aqui, né? Boa noite, amigos. Um abraço aí. Esse professor era bom de bola. Representou muito bem o futebol portugrandense, né? Isso, professor. Eu sou aqui que está reconhecendo aí. Aqui, o Miguel Coimbra também, falando parabéns. Vamos recordar um pouco aí do nosso futebol. É isso, meu amigo. Estamos aqui fazendo isso, né? Eu estava, na verdade, com esse pensamento aí de fazer esse bate-papo. Então, às vezes, a gente pensa que, às vezes, é muito difícil, né? Mas, na verdade, a gente tem que ter coragem também para fazer certas coisas. Aqui, a Larisa Gaia, que é a filha, né? Um orgulho imenso. Obrigado, meu senhor, tomando pela consideração e reconhecimento. Estava, na verdade, era devendo para este homem dele de poder publicar, né? Porque, na verdade, eu sempre falava, mas eu confesso também que, às vezes, a gente vai deixando, né? Deixando aí, vai passando. Aí, tem outros compromissos, né? A gente tem várias coisas, na verdade, aqui na comunidade. Acaba que... Mas, aí, tem hora que tem que meter a cara mesmo e começar, né? Aí, o Zeca está confirmando aqui, né? No Facebook. Sim, sim, meu compadre. Estarei semana que vem, né? É isso. Olha, o pessoal que está acompanhando no Instagram também. Nós estamos no Facebook e no YouTube, tá? E aí, pode acompanhar lá direitinho no Instagram. Não está bacana a tela, tá? Porque a tela é vertical, tá? Mas, nós estamos aí mostrando o bate-papo para todo o pessoal que está acompanhando aí. Grande Bastinho Gaia, o Márcio da Cruz. É, referência aí. Já isso, Gaia é referência, né? O Adrielson Meida. Obrigado aí, Adrielson, pelas palavras aqui. É, o Alas Júnior, Paulina Martins. O pessoal que está acompanhando aqui no Instagram não está... A tela é vertical, aí não aparece direitinho, né? Salve aí, professor Jair, você é o Alas Júnior, né? O filho do... É, do Mustafa. Do Mustafa. E aqui o melhor professor. Estou aqui em Capanema de olho em vocês aí. O Alas Júnior, né? É, ele mora lá. Passou aí e foi embora, pô. A imagem está ruim. Aqui no aquele, né? Ela não está bem enquadrada, na verdade, no Instagram, tá? Mas você pode ir lá no YouTube. No YouTube ou no Facebook está bonito lá a imagem. É isso, tá? Ela vai ficar assim mesmo porque ela está... A gente só está divulgando aqui o áudio um pouco. Ela nem vai ficar salva aqui no Instagram. Parabéns, mano, pela iniciativa do podcast. É isso aí. A Rosa Estumano aí. Obrigado, mano. Também estamos convidando. Nós temos aqui outras pessoas que vão estar vindo. São comterrâneos nossos, pessoas que são aqui da nossa região mesmo. Nós estamos convidando também o Samuel Viana para falar sobre empreendedorismo, né? Aqui com a gente também. O Samuel também tem uma história bonita, né? De vida aí. Tem pessoas todas as coisas aí. Às vezes a gente... Eu senti também, professor, de não ter convidado o Zacarias, né? O Zacarias, que era aqui daquele, entendeu? Ele... Ele... Eu fiquei sentindo. Ele faleceu aí. Eu falei, poxa, eu tenho que começar o podcast, senão... A gente fica assim meio... Querendo fazer... Querendo fazer muito perfeito. Às vezes as coisas acabam... Não consegue fazer. Mas, enfim, né? O pessoal que estão acompanhando aí... É... Vamos deixando o seu like. Participe com a gente. O pessoal que estão por toda a parte aí... Mandando sempre aquele alô, né? Eu sou baixinho. Sempre foi excelente, professor. Aqui o Tony da Fiel. Rapaz, amigos, feras, né? Isso aí, Tony. Obrigado aí pela participação. Todo o pessoal que estão no YouTube, no Facebook... E no Instagram, tá? Estamos juntos aí mostrando pra vocês... Que você pode participar com a gente. Tem muita gente participando aí por todo lado. E... Professor, vamos... Continuando aqui mais umas perguntas aqui da... Do Estumano Podcast. Pode tomar água. Fique à vontade. O nosso amigo Thiago Estumano também. Mostrando aqui pro pessoal o que quiserem depois aqui, né? Estamos enfileirando aqui o convite aí. Estão fazendo o convite aí. Thiago Estumano. Doutora Fátima Estumano também. Vem aqui. Tá conversando um pouco. Batendo aquele papo descontraído. É importante aí essa... Essa participação de todos aqui. Hoje nós estamos falando com o professor Jair. Se você que ligou agora aí... Tá no Facebook, no Instagram, no YouTube. Estamos falando durante essa... Essa rotina aí... De treinamento, professor. Falando um pouco aí durante o seu tempo. Que você jogava bola ainda, né? Como... Como era a rotina assim... Durante sua carreira, vamos dizer assim... Como era a de treinamento. Não tinha professor... Não tinha professor... Não tinha professor de educação física. Não tinha assim aqui, né? Como era que vocês treinavam? Vamos dizer. Cara, os treinos eram meio doidos. A gente... A gente... Vou falar a verdade logo, porque... Hoje... Hoje... Tem muita gente que reclama aqui... Que os moleques não querem nada. Os moleques não gostam de treinar. Não gostam de... De participar de atividade física. Aí sempre eu falo... Cara, é isso desde o começo. Desde o começo. O time... O time... O mestre Carlos que deve estar me ouvindo. Ele sabe disso. A gente... A gente chegava para treinar... No ano de 86... 1986... Aí... O... O... O finado... O binga... Ele chegava com cigarro. Ele ficava de cópura lá... Fumando cigarro. Era o aquecimento dele para jogar. Aí... Só... Na verdade... Os treinamentos eram... Quando começava o campeonato... No mês de... Sempre o campeonato começava no mês de agosto. Quando começava o treinar. E aí eles falhavam muito no treino. Principalmente... Só chegavam 5 horas. Ah... Eles alegavam que eles trabalhavam. Entendia também. É... Eu foi... Eu sempre fui doente por treino. Eu era doente por treino. Até porque... Eu acho que... Ninguém jogou futebol... Aqui no nosso... Mais do que eu. Joguei 23 anos. Quatro gerações do Porto. Desde a geração do binga... Até... Geração do Valdir. Que se Deus quiser... E está doente. Vai ficar bem. Foi uma... Foi quatro gerações. Ou seja... 23 anos jogando futebol. E... E... E sempre me destaquei... Por ser bem preparado fisicamente. E... Mas... Mas isso... Era... Era só eu que fazia. Era eu... E o professor Jair de novo. Que hoje de novo é outro de novo. Fissurado em atividade física. A gente... A gente... Era a gente que chegava três horas no campo. Corria. Fazia atividade física. E o pessoal ia chegando das quatro horas em diante. Que ia fazer a metade do que a gente fazia. Quando não era... Era cinco horas da manhã. Campo de futebol. Hoje você tem uma praça aqui. Tudo é asfaltado. Para você fazer treinamento como você quiser. Raramente se tiver uma pessoa nova aí. Então... É... É... Mas eu... Eu... Estava viciado em ter motivo de atividade física. Até porque eu... Meu sonho da professora de educação física. Consegui trabalhar há 11 anos. Aí na Isabel. E... Hoje... Meus 11 anos de novo eu estou fora da educação física. Até porque eu não tenho condição mais. E... Mas eu era... Em termos de preparo físico... Sempre foi... Foi superior quase a todos os meus companheiros. Porque eles... Era... A gente só se preparava mesmo na época... Quando... Fosse na semana do jogo. Ah, vamos ter uma mistura no Carapajó. Então... Uma semana antes nós treinávamos. Senão... E... Por exemplo... Quando... Quando acontecia... Por exemplo... Alguém se contundia. Por exemplo... Quando acontecia esses problemas assim de... E... Problema que dá, né? O jogador vê esse contunde. Dá algum problema... É... Físico. E aí... Como era que tratava? Nós tinha o nosso médico. É... Finado Ságe. Que Deus eu tenho. É... Era Finado Ságe. Né, Júlio? Me digo. Grande Ságe. E era Finado Ságe. Que era o puxador nosso. É... A gente não tinha... É... Essa época... Inclusive na... 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 Na final do campeonato de 86. Aí nós fomos treinar... O treino a pronto. O que é o treino a pronto? É um treino... Último treino antes do jogo. A gente... A gente... Aí o... O Cláudio era... Não sei se... Daí é vivo. O filho da dona Guita Juru ali. O Cláudio, ele... Ele... Nunca mais eu vi ele. Ele... Ele era um... Aquelas pessoas rústicas, brutadas, sabe? E aí ele deu um xilique no... No binga. Que era o nosso melhor jogador. Já pensou? Melhor jogador. Na antivéspera do jogo. Cara... Leva aonde? Leva pro tio Salles. O tio Salles que puxava. E aí o tio Salles fazia milagre, cara. No jogo o binga tava inteiro. Foi pra final. E... E... E era isso. Sob contusão... Era... Aquele tempo nem comprimido. Nem... Nem... Tandriláxio tomava. Era... Era o tio Salles e pronto. Aqui o seu... O seu Carlos tá falando que é pura verdade. Na época o trabalho físico... Era cabo de enxada. Era, era. A gente que eu falei, a gente trabalhava... Eu ia pro Mucambo a pé. Daqui pro Mucambo. Que hoje é bem perto. Porque tinha andado de moto. Mas se a gente for andar a pé, tá longe. Pegava o cabo de enxada das sete horas até três horas, três e meia da tarde. Ia... Se lavava lá uma época dessa no garapé que tinha água. Vinha correndo de lá. Já começava a fazer atividade física nisso. Correndo de lá. Pegava a chuteira e ia pro campo. Isso. O mestre Carlos é... É um profeta também sobre isso. Ele tá com razão, velho. Pois é. Aqui a... Pessoal que tá acompanhando aí. Tão fazendo perguntas, né. Fica à vontade. Aí o pessoal que tá no YouTube também. Estamos já... É... Bastante pessoas aí no YouTube, no Facebook, no Instagram. É... Mostrando pra vocês aqui, pessoal. É o projeto podcast. Somando podcast é... É realmente uma iniciativa aqui do... Do mercilista humano, né. Que nós temos aqui as redes sociais. E vamos levando pra vocês então essas informações. Todo o pessoal aqui. A dona Fátima. Cosmético também. Que vai tá... Vou lançar o convite também pra dona Fátima. Pra vir aqui falar um pouco com a gente aqui sobre... Empreendedorismo, né. E tudo mais que ela quiser falar. E o pessoal que tão aqui. O Sérgio também. O Sérgio que também é um jogador novo agora do futebol, né. A comadre Clesiani estomando também. Que é nutricionista. Também está conosco. Olha, chegou o negócio aqui do lanche, rapaz. É o... É a... É do cantinho do sabor, é. Rapaz, olha aqui que tá chegando, pessoal. Chegando aí o negócio do... De um... Uma cortesia aí do cantinho do sabor. O cantinho do sabor. Fiz uma matéria pra eles aí um dia desse. É... Eles fazem aí comida realmente deliciosa, né. Que fica bem aí próximo aí. Aqui na 7 de setembro. Na Vila de Porto Grande. Nossa amiga Vanilza e o Kidel. Sempre agradecendo aí pela presença, participação aí do pessoal. Olha, chegou o negócio aí. E... Vamos mostrando pra vocês aqui, né. O oferecimento aqui do cantinho do sabor. Mostrando pra vocês aqui em primeiro. O pessoal que acompanha sempre a gente aqui nas lives. Obrigado pela participação de todo o pessoal que estão acompanhando. Pessoal pode... Saiu. Saad. Aqui o pessoal que vem aqui. Nós estamos fazendo tudo o possível pra agradar os nossos... Nossos convidados, tá. Lembrar pra vocês aí que acompanham a gente. A gente aqui... Nós mostramos aqui toda a trajetória aí do... Então... Falando um pouco mais aí dessa... Momento, né. Que o professor Jair está lembrando. Nós estamos aí em momento de nostalgia, né. É importante a gente fazer essa... Essa conversa bem legal mesmo com o pessoal que estão acompanhando. O pessoal aqui, o... Seu Carlos que está ajudando aí também pela... Pelo Facebook, né. Seu Carlos, o nome é sexto. Todo o pessoal aqui estão acompanhando. Então... Realmente é importante a gente poder fazer essa divulgação. A gente começou... A gente começou... Quando começou com o serviço na rede social, a gente começou também... Tentar divulgar mais o Porto, né. A gente sempre tem que conversar com o Guilherme. Seu Guilherme venha por aqui. Não sei quando ele vem. Mas a gente vai estar convidando também. É para ele que está agora na frente aí do Porto. Mas nós temos... Esse cuidado, esse amor que a gente tem tentado levar, né. Para... Cada um no seu setor. A gente tenta cuidar da vida do Porto Grande, né. De modo geral. Então... O senhor hoje em dia é professor. Agora já é professor. Depois... Quantos anos já o senhor já está... Quantos anos você está dando... Com o professor ministrando... 22 anos. 22 anos já. Faz muito tempo também, né. E... Depois deixou o futebol, né. Passou para dar aula. Mas mesmo assim, ainda jogava a bola e aqui... Não, não. Jogava, jogava. Inclusive tem uma história engraçada que... Que... A gente no começo, a gente recebia no... No contra-cheques. Não sei se tu já é desse tempo. Eu recebia. A gente tinha de pegar o contra-cheque e ir para a filha do banco. Receber o dinheiro. Aí... Eu jogava por aqui pela redondeza. Carapajó, Vila do Carmo. Malcajuba. E aí eu cheguei no... Lá no... Lá no porto do embarque e desembarque. Aí tem um professor em Carapajó, Cristian. Foi meu parceiro de futebol. Jogou no porto há muito tempo. Um abraço para ele. Ele... Nós chegamos lá e... Bora tomar uma cerveja aqui. Porque ninguém é de ferro. Começamos a tomar uma cerveja lá. E tem um amigo meu que hoje é vendedor. Chamado de Irã, do Carapajó. Aí... Ele estava tomando com nós lá. Aí o... Veio um... Naquele tempo tinha o Eja. Só eram pessoas adultas. E aí veio um... Não me lembro quem foi esse aluno. Veio com uma cerveja. Ele falou... Professor, está aqui uma cerveja para o senhor. Aí ele olhou. Falou... Pô, esse bicho é professor, Cristian. Aí... Tu é professor, baixinho? Falei, sou. Por quê? Hoje tu só leva no Carapajó jogando bola e bebendo cachaça. Como é que tu é professor? Falei, cara... Quando tu me vê no Carapajó jogando bola? Ah, final de semana, todo final de semana tu está lá. Tu já viste professor a escola funcionar final de semana? Ah, é. Faz sentido. Aí até... Até a minha profissão... O futebol era em cima dela. Que muita gente nem sabia que eu era professor. Muita gente não sabia o meu nome. O Finador e francês. É. Ele... Ele veio da aula para cá uma época. Eu já... Já era professor. E aí... Aí o professor... Aí o professor Jailson tem umas fitas de... Também que foi narrado o jogo. Que eu sempre eu tinha. Perdi em mudança de casa. Perdi. Aí ele... Ele falou... Professor Jailson? É. É, ele jogava no Porto. Nunca vi um Jailson jogar no Porto. Aí... Como? Sim. Professor Jailson? Não. Jogou. Quem jogou? Ele era atacante. Atacante do Porto que eu sei que eu vi jogar. Foi o Barbosa, foi o Bachinho. Pois é. O Bachinho e o Jailson. Aí ele começou a rir. Falei, o Jailson é o nome dele? É. Falei, não. Falei, valeu. E como foi esse nome Bachinho? Porque assim, eu não é muito Bachinho também, né? Rapaz, esse nome já me deu prejuízo. Esse é apelido. Esse apelido dizem... A minha mãe falou que a mãe, minha irmã, chamada de Fátima, que faleceu no passado. Eu era... Quando eu era criança, assim, um ano, dois anos, eu era muito entrucado, muito gordinho. E sempre eu falo com a minha filha que na década de 70, 80, 70, 71 que eu nasci, a nossa mesa já era era muito moderna lá no Itapupana, lá no Guaiará. Aí por quê? Porque a gente tinha uma mesa que quando tinha muita gente, ela aumentava. E quando tinha pouca gente, ela ficava pequena. Mas como, papai? Onde era essa mesa? Falei, no chão mesmo. No chão. Eu sou meio contra o apelido, mas... Aí o pessoal chegaram e falaram baixinho o Guai, né? Só fala baixinho o Guai, só é baixinho o Guai. O origem francês pensava que era... É, pensava que era outro nome, mas menos Jair, esse cara rindo, ria, ria. Porra, caramba, será que é feio? Porque sempre tem um ditado do cacete planeta falando que todo nome de pessoa terminada em som é filho de pobre. Então, sou pobre. Aqui é o Messias Cabeleireiro dizendo assim, grande baixinho, o Guai tem história, né? O pessoal que está acompanhando aqui, a minha irmã Terezinha também, parabéns, meu irmão, pela iniciativa de mostrar através da entrevista aqui o trabalho de pessoas, muito... Que já somaram aqui, continua ajudando para o bem da nossa vila, professor Jailson, que muito contribuiu no esporte. É isso, né? Dona Socorro, que parabéns, professor Jailson. Tenho uma grande admiração aí pela sua profissão. Lembro que o Porto, quando o Porto ia jogar, a torcida ia em peso para a beira do campo. Bons tempos, né? É isso, né? Parece que vai ter o campeonato também agora esse período aí, vai começar, né? Está tendo campeonato no Cuba, né? Agora com o sinal da Vivo aí funcionando, quem sabe a gente não vai por lá também. Pegar lá, né? Pegar lá também para dar um alô, né? Aqui a tia Mari Santa Ribeiro, legal, estamos acompanhando. Obrigado, tia, pela participação e pela presença. Parabéns pela iniciativa, o Manuel Furtado. Ah, meu sobrinho. Meu sobrinho mora em Belém, engenheiro. Obrigado aí, Manoel. Pois é, aqui pode ir compartilhando a live, pessoal aí. Parabéns pela iniciativa, a Luciete Mendes Gomes. Professora Luciete, obrigado também pela participação aí, os cidadãos da nossa, valorizando os cidadãos da nossa vila. É isso, professora. Olha, está aí o convite feito, né? A gente vai convidando aí ao vivo logo aqui o professor Ivanildo, né? Não sei quando vocês vêm por aqui, mas é sempre bom a gente bater um papo, né? O podcast é uma coisa que é descontraído aí, a gente vai conversando sem hora para terminar, né? Só tem aqui o negócio do lanche aí do cantinho do sabor. Fique à vontade aí, nós temos aqui a aproveitar, né? Eles estão mandando aí para a gente. Aqui o José Júlio Leão. É, show o seu trabalho, professor Bachinho. Atravessa gerações, fomos treinados por você no Porto Grande e anos depois reunimos vários ex-alunos do América em Querência, Mato Grosso, com o mesmo nome do time. Ah, é o José Júlio Leão. É o Júlio, o filho da Marinha, né? Ah, é. Aquele, o Júnior, né? Eu acho que é. O irmão do Júnior aqui do Jutaiteu, né? É, sim. O José Júlio Leão. Já passou tanto moleque pela minha mão que hoje estão... É isso. Então, o pessoal que está acompanhando o Clédson Leão, é o professor Clédson, né? É. Parabéns pela iniciativa, começando em grande estilo, professor Jair Sugá. É, parceiro, eu não sou bobo nada, né? Eu tenho que colocar logo um cara de presença aí para vir logo no primeiro, né? É, é isso. E aí fica o convite aí para o professor Clédson também. Já convidei também o professor Clédson aí para vir com a gente. A professora Madalena Batista. Eu tinha me esquecido que o nome dele era Jairusso. Ah, professora Madalena. Fomos, o Júnior, o José Júlio está dizendo, a gente foi o vice-campeão municipal, sabendo que, como você falou, está muito, dói muito não ter levado o caneco, né? É, o Manoel Furtado está dizendo aqui, olha, baixinho, falaram aqui que no grupo que o senhor deixou suas habilidades de futebol para o Valdeci. Verdade, né? É uma mentira. É isso aí, o pessoal que está acompanhando aí, né? Os parentes do professor, Afonso Machado, aqui o grande Afonso também, grande jogador do Porto Grande, rivalidade Porto e clube do Remo, né? Ah, era uma guerra. É isso, né? O Jonathan Silva também acompanhando aqui com a gente. Obrigado aí, grande baixinho, professora Madalena, Daniel Arias também acompanhando a gente pelo YouTube, o Vandro Nunes, parabéns pela iniciativa, estamos juntos aí, um grande professor Jairus. É isso, Vandro Nunes, obrigado pela participação. É, do lado do Cuba. É isso, né? O pessoal que acompanha a gente aí nessa trajetória, professor, com certeza teve muitos altos e baixos, né? Mas, importante de tudo, a gente lembrar das coisas do alto, né? Aquilo que ficou na memória, né? Olha, o Cássio também é o filho, né? O Cássio Barbosa, fadido Camisa 10 aí, com essa história aí. Nem queira saber, rapaz. O Cássio é o seu filho aí que tá também na questão de joga, né? Joga também. Joga também. Mas esse camisão da Jair não é o Cássio, é o Thalisson. Ah, sim. Mas assim, por exemplo, falando o Cássio que é seu filho, né? Ele levou o jeito, né? O que o senhor disse? É, tem história que sempre eu falo pra ele, que ele, às vezes eu tenho pena dele, que ele é cobrado muito. Ele, hoje ele é um dos melhores, eu acho, um dos melhores atacantes que tem aqui. Mas tem gente que viu eu jogar, quer que ele jogue igual com uma minha. Aí eu falei, não, cada um tem sua época, cada um tem seu estilo. Inclusive, uma vez, o Porto tava jogando no Cruzambaba, terminou o jogo, ontem que o Porto ganhou de 3x1, ele fez dois gols. Aí veio um senhor lá comigo, não conhecia ele, falou, baixinho é teu filho? Eu falei, é, né? Falei, poxa, ele não chega numa unha no teu pé. Falei, não, mestre, ele fez dois gols. Poxa, ele é bom também. Aí, só que, como diz o ditado, ele veio numa época que eu não, eu tive muita ajuda. Eu não fui, ah, porque sou eu que era o cara. Nem fala, mano. Passou gente pela minha vida especial. Pinga, Chico, Gaia, que eram meus irmãos. Nós eram cinco irmãos jogando no Porto de 86, que foi campeão. Era Chico, Toninho, Nonato, Pinga. E eu, no caso. Mas nunca esquecendo do Agnaldo Barbosa, que quando eu falo, não, não, que esse cara jogou bola. Cara, jogou muito. O Vera tá falando que ele roubou o gol dele do Belos Prazeres, né? Fez eu perder uma graça de cerveja, cara. O cara falou que se eu fizesse um gol, driblando toda a zaga do time em Belos Prazeres, ele me dava uma graça de cerveja, um homem lá do empresário, lá de dentro daquele rio lá. Aí eu driblei todo mundo, quando eu driblei o goleiro, eu já tava cansado. Quando eu driblei o goleiro, que eu for chutar pro gol, eu não sei como é que o compadre do velho era morto, que foi tipo um raio. Chegou na minha frente e bateu pro gol. Todo mundo comemorando, correndo atrás do velho, eu queria correr pra dar um coque nele. Por que, porra? Porque caramba, mano. Aí eu olhei pro senhor lá, ele falou, negativo, tu não fizesse gol. Porra, caramba. Não, tá bom, deixa que eu pago pra ti, não, tá bom, então, assim, tudo bem, morreu por aqui. O que eu tô lembrando aqui também é a Luísa que tá dizendo aqui, o Edilson tem muita história do Jairson, né? Quando ele jogou lá no time do Caralho também. Cresceu uma, cresceu uma, eu conheci. O nome dele, o Finado, Chico Bahia, me mandava me buscar aqui, era Edilson que era meu transportador pra lá, que eu não ia pra lá. Lá, tem até uma história que eu não sei se é verdade, né, que eu contava com o Edilson, não sei se era o Edilson que eu tava jogando, né, aí quando de repente era tudo na chuteira, né, tinha que vir tudo. Ah, não, nós tivamos jogando ali no Herá, ali atrás de Mocajuba. Aí nós tivamos jogando, tava ganhando de 3 a 0, aí todo mundo calçado bonitinho lá. Aí começaram a bater, mas me dava, eu caía pra lá e gritava e a gente, tava, aí o Edilson falou, ah, vocês querem, pera lá. O Edilson foi, correu pra beira do campo. Aí pensei, porra, Edilson, vai buscar arma, vai buscar um terçado, vai buscar alguma coisa pra querer brigar. Aí nós fomos matar do Edilson. Edilson chegou na beira do campo, tirou a chuteira. E entrou pra dentro do campo descalço, venham agora, bambi, desgraçado. Aí o Juiz mandou, parou o jogo, falou, meu amigo, não pode jogar calçado. Ele dobrou, olhou pros caras, vocês tiverem muita sorte, que eu vou ter que calçar. Mas ele era uma fera. Não, não sabia bater calçado, era só descalço. Ah, parceiro, é isso, né? Aqui o Thayson falou que o senhor pedaço da pizza pra ele, rapaz, não tem jeito, né? Ele não quer comer aqui, eu acho que nós vamos ter que... Não, é o que eu falo pra ele, deixa ele fazer o nome dele pra ele poder estar aqui. Aí essa pizza é minha. É verdade. É. É isso, Cássio, vamos lá, né, parceiro? Aqui o pessoal que estão acompanhando aqui, grande baixinho Gaia, Laurinete Rodrigues, Danielso do Carmo, Danielso do Carmo, né, boa noite. É o Thiago Melo, né, professor baixinho, grande exemplo pra nossa geração. O pessoal que estão acompanhando aí no Instagram, né, que também estamos ao vivo aí mostrando pra vocês, só que a imagem, ela está em... na vertical, né, então você pode acompanhar a gente também no Facebook, no YouTube, estamos ao vivo também com você aí, tá? Obrigado desde já pela participação aí, pra você também compartilhar e deixa aqui o seu like bem legal. Isso, né, então tem que o tempo vai embora, né, a gente vai levando aqui pra você também a informação. Então, é importante lembrar, professor, também que o que foi que atrapalhou você encerrar a carreira, assim, levantar a chuteira, como eu te falo, né, o que foi que fez, assim, pelo menos, assim, o senhor parar de jogar, né? Ah, eu acho que o primeiro foi a idade, né, 38 anos, porque também estava bom. E eu, 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 eu parei a primeira vez, mas depois voltei de novo. E, eu, 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 eu joguei, eu comecei a parar de jogar mesmo, em 2004, já. Aí eu só jogava alguns amistosos, isso só entrava no segundo tempo, deixava descansar os caras pra depois eu entrar. Aí, em 2009, praticamente, eu não, não tava jogando macho. Aí, eu, 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 eu coloquei um time do Porto, que tava praticamente acabado. Aí, eu coloquei o time do Porto em Cametá, só com o moleque. E, Valdir, Valdir, hoje tá, o, 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 o Juquinha, entre outros e outros e outros aí. Aí, ele, eu comecei a treinar eles. E aí, eles falaram, não, volte a jogar. Falei que não, primeiro jogo, eu só fui treinador, segundo jogo de treinador, terceiro jogo de treinador. O, 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 o Valdir sempre brinca, que ele fala que, que eu era o titular, que era o, 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 o Valdir. E aí, o baixinho começou a jogar do quarto jogo, ele fez mais gol do que eu, o campeonato inteiro. Aí, eu, tá, bora voltar. Eu falei, vou voltar. Aí, mas eu só entrava no segundo tempo. Falei, vamos lá, cansa os caras, que eu tô velho, quando eu entrar, deixa o resto comigo. Aí, foi mais isso. Essa parte de, 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 dessa doença que eu adquiri, esse tipo de reumatismo, que é chamado de artrite reumatóide. Eu acredito que eu já, eu já sentia isso há muitos anos atrás, acho que desde criança. Mas eu, de ter uma, uma, uma vida, é, é, direto com atividade física, com jogo de futebol, isso foi, foi segurando esse, 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 essa doença, que quando eu parei de jogar com 38 anos, eu parei definitivamente. Eu parei de, de trabalhar como professor de educação física e parei com futebol. Aí, a modo que, a doença tava só ali, ó. Pois é, né, o fato, assim, de ser jogador de futebol, às vezes, tem aquele confronto, né, aquela, aquele embate que tem, né, que todo jogador se machuca, às vezes, né, no pique da, da emoção, vai, vai jogando, continuando, né, mas aquilo não atrapalha. Sobre isso, sobre isso, futebol, cara, a gente, só entra no futebol, quem, quem pensa em, 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 tem de pensar em tudo. Eu penso, se eu sou, em fazer um bom jogo, mas, principalmente, esse negócio de contusão, ela é decorrente. A gente, por exemplo, mas eu, eu, o único problema que eu teve sobre contusão, foi, foi torcer o tornozelo, só, só. Quando eu, 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 eu comecei a sentir esse problema, eu fui e fiz uma ressonância, inclusive, o compadre Velha me levou, num dos maiores, que ainda são renomados até hoje, com o motopedista de Belém, que eu, tô enganado, o Paulo Brasil, é Brasil o sobrenome deles. Aí, o compadre Velha me levou lá, pagamos a consulta, e, e ele mandou fazer uma ressonância da, da minha, do meu quadril pra baixo, onde doía mais. Joelho, tornozelo, e, e no final, ele falou que eu tinha uma pequena torção no tornozelo direito, que eu, foi, se eu não tô enganado, eu torci três vezes na moda. E, mas não era grave. E aí, ele receitou, pra mim, que procurasse, não otopedista, e sim reumatologista, que era. Ou seja, é isso que eu sinto até hoje, não tem nada a ver de futebol. Pelo contrário, o futebol não me ajudou a levar ele lá pra longe ainda, pra me sentir, senão, se eu não jogasse futebol, eu a senti muito mais cedo. E, 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 e pra quem fala, o professor Baixinha é tudo, tudo empenado, anda tudo torto, porque, porque o futebol, não, 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 não teve nada disso. Meu, meu joelho é desse jeito, porque o reumatismo, um tipo de reumatismo, que eu, que eu sinto, que eu tenho chamada de artrite reumatóide. Não tem, não teve nada a ver com futebol. Tá certo, então, é importante esclarecer isso aí, porque, é, por exemplo, tem base aí, o tio João, né, o tio João, até um tempo desde, ainda tava por aí, faz 80 anos, e tá ainda por lá. E ele, ele foi operado da vista, né, aí, por isso, eu acho que ele não quis voltar mais. Mas é, é importante, essa parte do futebol lhe ajuda, né, e é uma das perguntas que a gente quer fazer também, assim, o que foi com o futebol, quais foram as lições que, mais importante aí que o futebol lhe deixou na vida, né. E, às vezes, a gente pensa, o futebol, ele ainda é muito preconceituoso, ainda, hoje em dia, né, mas, também, é, porque, primeiro, que não dá, não, não, não ampara profissionalmente a pessoa, às vezes, não tem, né, não tem como um atleta, assim, se manter no futebol, né, quando tá começando, né, mas, é, lhe deixa várias lições, né. Na verdade, futebol, não, 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 não deixa ninguém rico. Aqui, pra nós, hoje, hoje, tá mais, eu tenho uma, uma chance, assim, deste tamanho, muito pequena, de, de me tornar, se eu quiser ser um jogador profissional. Futebol, pra nós, aqui, é mais um hobby, de, de você, é, 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 você tem de focar numa profissão que eu quero ser futuramente, agora, futebol, não, futebol, é, 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 pra você se divertir, pra você, é, é, agora, dizer que, que eu vou ganhar dinheiro em futebol, não, 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 não. Futebol, é, é muito raro, é muito raro. Você tem, se você, você tem jogador, que é muito bom, muito bom espalhado nesse Brasil inteiro aí, que não vingou, por quê? Porque, eu acho que, além do cara jogar muito, ele tem de ter muita, é, perseverança aí, e, e, e ter sorte, sorte no que ele tá, e, 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 porque, vai ser um Neymar da vida, um Gabigol da vida, então, o cara, é, é, é muita sorte, então, futebol, eu entendi, sempre, eu falo, pra quem eu trabalho, que, que se, não para ele estudar, arrume, vai estudando, arrume uma profissão, e, e depois trabalhar, porque futebol não dá resultado, mas é, é aquela coisa, o resultado que ele dá, em termos financeiros, agora, em termos de conhecimento, ele é, ele é muito bom, muito bom mesmo, que, que, por onde você anda, é, 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 você é bem, é bem quisto, prima, demais, e você cuidar bem, saber se, se... É, já isso, eu só, só lembra o que eu tô falando, que tem muito conhecimento, né, a gente tem muita amizade, né, isso, eu, 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 muita gente, assim, eu ando também a questão da, da comunidade, por aí, por um lado, por outro, já estava conversando lá no Bom Jardim com o menino, às vezes ele tá em Grapemerito, Curio, pra toda parte, o pessoal pergunta, né, e o que aconteceu com o Jair Zugaia, né, e aí, por isso que eu tava preocupado também de fazer entrevista aqui, pro pessoal saberem, né, que o senhor tá bem, né, também agora, já, tá fazendo tratamento, inclusive o Tiago tá fazendo, tá falando aqui no, no Instagram, ele tem acompanhado, né, o senhor Jair Zugaia no seu tratamento, fica feliz, fica feliz pela sua recuperação, né, então, é, é, essas coisas, assim, que a gente gostaria que o senhor falasse também agora, assim, a questão do, como é que tá o tratamento, né, o senhor já falou a doença, né, o que, o que foi, questão de, como é o nome do... Atrite reumatóide. Atrite reumatóide, é, 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 é complicado. E aí, como é que tá a questão do, do tratamento, né, teve um tempo que ficou difícil o negócio, não foi? Ah, bem difícil, cara, um, 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 uma coisa muito ruim, e não desejo pra ninguém na minha vida, a gente, a gente, é, meus próprios amigos, quando ele vinha, ele me viu do jeito da situação que eu fiquei, eles desciam e eu, virava a cabeça, saiu pro outro lado, eu tinha certeza que eles iam chorar, aí, e eu me, mas eu sofro, na verdade, eu sofro de dois tipos de reumatismo, o chamado de gota, que é o, nada mais dele que o ácido úrico alto no corpo, é, quanto mais você tiver ácido úrico alto no corpo, as suas articulações, que nós chamamos de junta aqui, eles inflamam. E artrite, também é uma inflamação, justamente nas asculações, aonde me atacou muito a artrite, foi no meu joelho, e, e, e nos pés, aí, ano passado foi, como eu disse, foi um dos piores anos da minha vida, apesar de eu ter ganho uma netinha linda, que foi a coisa mais fofa, minha primeira meta, e, 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 mas, eu, além de perder três irmãos, como eu disse, foi o ano que eu passei mais em cadeira de roda de que andando, porque, foi uma, as crises foram aumentando, aumentando, e, aí, minha médica teve de, de receitador e remédio, que, então, graça de Deus, é o Thiago que, que faz essa, essa aplicação de um, ele tá me ajudando muito, agradeço a ele, que é uma injeção, e, de um comprimido que eu tomo, que, que foi o que, ela teve de passar, porque, eu era viciado, em remédio, é, com a dor e musculares, doce e láx, doce e láx, aqueles láx e tudo, e, eu tomei tanto aquilo, eu comprava, que eu já estava sentindo há muito tempo, eu comprava de caixas e caixas, e ia tomando, adoidado, e, aí, quando foi ano passado, eu não podia, não podia tomar mais remédio, porque já estava me prejudicando o meu rim, então, a médica teve de passar, ou teve de cortar, todos aqueles remédios, e, e passou só esses dois, aí, que, infelizmente, até, infelizmente, foi muito bom pra mim, infelizmente, foi muito salgado, eu não tenho de dinheiro, mas, é, é, aqui ao vivo, sempre o pessoal fala que o SUS é uma merda, desculpa falar, mas, agora, hoje, eu falo que o SUS é um dos maiores programas que existe no mundo, e, se você souber por onde andar, você consegue muita coisa, é, é, é isso aí, como é que tá a questão, vamos falar essa questão, por exemplo, é, a gente já fez várias campanhas por aí, né, às vezes a pessoa, é, o senhor já fez várias campanhas pra ver se é aquele, porque, assim, o remédio, ele é meio, é caro, né, na verdade, esse, esse remédio que o senhor tem tomado, aí, você trocou de, 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 trocou de médico, ou... Não, 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 eu tenho de trocar o remédio por causa que o remédio que eu estava tomando anteriormente, ele era muito forte, então, ele estava me prejudicando muito o meu rim, Então, eu poderia já estar com um problema renal, entendeu? Aí, ela teve de passar a seguir do remédio que prejudicava menos o rim, mas é mais caro. E aí, eu, 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 eu tive de mudar, inclusive, eu sempre, eu, 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 eu escondia muito minha, essa doença, pra minha família, eu escondia muito, sempre, ah, o baixinho tá doente, tá com uma crise, do reumatismo, só é reumatismo, mas só que ele não sabia o grau de que eu passava em casa, aí, minha esposa, aí eu falei que não era pra contar pra eles, que eu não queria que eles me vissem, inclusive, foi a, as piores, os piores momentos da minha, da minha vida, foi, foi ver os meus irmãos olhando pra mim do jeito que eu tava. É, a gente não quer. Verdade. Inclusive, eu, eu escolhi a minha mãe, maminha, que eu não queria que ela olhasse pra mim. E aí, mandei ela sair do quarto, aí, não, não, falei, aí eles foram, aí eu só ia em Belém, passava um dia, no outro dia eu queria vir embora, aí meus irmãos, eles tomaram conta de mim, aí falaram, tu já, já fiz aí o teu tratamento, eles dizem, ah, agora deixa com nós. Aí, tu vai embora pra Belém, e tu só vem de lá quando tiver melhor. Elevei um mês em Belém, cara, é muito ruim. Mas se eu falassem embora, eu acho que eu apanhava deles. Mas eu conto isso, eu agradeço minha família inteira, meu sobrinho especial, Raimundo, Valdeci, meus irmãos, cara, foram espetacular comigo, meus amigos, que daqui é incomparável. Agradeço a todos que hoje, quando a gente falou, falei com o Valdir, que tá atravessando uma situação de saúde também difícil, falei pra ele, meu irmão, é muito rápido você adoecer, agora, pra você realizar, ficar bom de novo, é muito dolorido. Não tenha fé em Deus e fé no médico, que tudo vai dar certo. E, principalmente, o apoio da família é principal. Então, essa doença veio mostrar muito pra mim, e sempre eu procuro. Eu não tô curado, essa doença não tem cura, mas eu tenho como controlar ela, e vou levando. Isso, e nessa história, por exemplo, assim, eu falo de ter fé em Deus, né, e é importante, por exemplo, a gente confiar em Deus nesse momento, como assim a fé lhe ajudou um pouco nessa parte aí do tratamento, vamos dizer, que o senhor pode resumir, por exemplo, assim, todo o seu tratamento, é a confiança em Deus, ajudou também. Ah, cara, foi muito, né, né, foi muito. Tinha, a gente, a gente doente, a gente pensa besteira, cara. É. A gente, a gente, muitas vezes até eu fui meio incrédulo, que eu pensei que Deus tinha me abandonado, porque a gente tá no desespero lá, a gente não sabe o que eu fazia, a minha família, a minha esposa, meus filhos, meus genros, minha nora, eles faziam o possível de eu ficar sempre alguém comigo, não ficar sozinho nunca. A gente que é, a gente que somos, nós somos colegas, né, nós somos aqui, a gente ficava preocupado, é, imagine, imagine ter familiares, né. Pois é, cara. Aí, a gente, aí lá vem pensamento, e aí, mas cara, eu me pegava com o Nosso Senhor de Nazaré, São Tomé, São Benedito, são os meus santos, e Nossa Senhora de Fátima. E agora, em maio, se Deus quiser, eu quero ir na, na, na procissão das velas, que todo ano, pra mim, ainda não consegui, mas esse ano, se Deus quiser, eu vou. E, 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 em quem eu me apegava, e também não tem como deixar de não agradecer, o pessoal da comunidade, das, das pastorais, eu digo pastorais, que é o terço dos homens, é, 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 o terço das mulheres, que foram especial pra mim, e eu, em casa, rezava pra mim, em casa, e, e, o pessoal da, da coordenação, e, e, a comadre Rosa fazia, como diz, o, aquele, até, até é uma, uma reza em casa, e, e, aquilo, cara, aquilo, meus colegas, vocês, cara, era, era, era muito, me levantava muito, quando vocês, vocês chegavam em casa. É. E, e, e eu tive o apoio de um amigo meu, de Carapajó Ortiz, poxa, cara, esse cara, esse cara foi show, era modo que ele, já de domingo, não tinha o que ele fazer no Carapajó, ele, ele comprava peixe, ele sabia que eu tinha de comer peixe, aí vinha, amanecia em casa, ele com a esposa dele, ficava lá, ficava lá, eu sei que ele chorou muito escondido lá, lá na sala, quando ele vinha, ele com o Valdeci, o Valdeci, meu sobrinho, esse, que, falo que eu deixei o faro do GoPro aí, mas ele é a minha idade, ele aí não tem como deixar, e, 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 mas eu agradeço muito esses caras, eles, eles, vocês foram especial pra mim, pra, 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 pela minha recuperação, não foi por causa que, vocês me deram o remédio, não, foi por, me deram força, apoio, e, e, sou muito grato a vocês todos, é, aqueles que não vinham como Cristian, o Batistinha, mas eles estavam quase todo dia no celular, mandando mensagem, como tu tá, eu, no esquerdo da cabeça, que São Benedito vai te ajudar, que, e aí, cara, isso foi muito bom pra mim. Promessa teve muito, não foi? Muito, muito, muito. É, sim, graças a Deus aí. A minha filha fala que eu tenho muita promessa pra me pagar. Falei, mas quem foi e fez da promessa? Foi eu, papai. Ah, então tu não paga, não. Não, eu tenho que pagar ela. Aqui é o professor Aliema, tá dizendo boa noite, tá de olho aqui no podcast, né, o professor Aliema que tá se recuperando aí, que passou meio ruim hoje, né, professor Aliema, que forte abraço aí, recuperação pra senhora, tudo de bom. É, o pessoal aqui, é, o João Fernandes, a lenda aí, é, Rosiane Mendes, professor Jailson, eu tenho muitos alunos aí que o senhor, que gostam muito do senhor, né, aqui é Maria Mendes, tem o João Fernandes, o senhor não jogava, o senhor dava aula, em campo, é, o Messias Cabeleireiro, fala baixinho, fala pro Messias vestir a camisa daí. É, rapaz, nós somos só num time, rapaz, nós somos só num time aí, o senhor que tá na camisa errada aqui, olha, parabéns Jailson, Gaia, o Zezinho Gaia, né? Ah, meu parceiro, foi outro que, multicampeão pelo Porto, chamado de Carrapato, o Mori francês apelidão de Carrapato, aí por quê? Porque ele marcava um cara, ele colava, o Carrapato colava na gente, né, aí não tinha, ele não fazia nada, aí Zezinho e o Carrapato ficou. É isso, né, tem alguns nomes que é importante aí, o Caboclo aqui, pergunta pra quem o prestou pra jogar bola, é, ele que é o único Gaia que prestou pra jogar bola, que o Caboclo tá falando, né? Ah, tá. Aqui o César Gonçalves fala, meu amigo baixinho, o senhor não jogava, dava aula, era o Romário do Vasco, é, e esse aqui teu time, Jailson, é o Vasco? Sim, time, eu falo assim que time, a gente tem time de coração e tem time de infância, eu, 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 eu tenho um time de infância, que eu vi meus irmãos jogarem nele, e aí sempre a treva da promessa que eu falei, que eu queria jogar, que eu ia defender, porque aquele time queria ser igual o Binga, e porque eu jogava de atacante, então eu queria ser atacante igual ele, e, 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 e o time que ele jogava lá, era o, era o time daqui da redondeza, o Português não tinha time nenhum naquela época, e, 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 aí, o, o, era o, o time mais famoso aqui, era o Remo, de Carapajó, e o América do, de, de, do Guajará. Guajará. Então, o América foi meu time da infância, eu queria jogar nele, eu queria jogar nele, aí queria jogar com meus irmãos, com Toninho, com, com Chico, com o Nato, com o Binga principalmente, e aí, essa, esse sonho de jogar com, com eles eu, eu realizei, agora eu não consegui realizar o sonho de jogar no América, porque o América acabou, quando nós se mudamos praticamente tudo do, 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 do Guajará, acabou o América. Aí, eu, meu pensamento, a minha vida inteira, era que um dia eu formasse o América, tivesse condição, e eu vou fazer esse, esse jogo, vou ser, desde o meu, da minha infância, o América era meu time, e, e, com a graça de Deus eu consegui, consegui montar, consegui fazer, mas, é, é, e esse é o, é o meu time da infância, é o meu time de coração, é, 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 por isso que o senhor colocou o nome América. Então, meu pai me levou pra isso, então, eu, eu estou aqui, sofrendo, não. Apesar que, é, 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 é uma, é uma simpatia, né, que a gente tem desde criança, e depois o time não, não, não corresponde, bacana, né? É, a gente não pode pular, se não pode pular, se não pode pular, se não faz o que a gente é meio rabo fino. É isso, então, olha, o Marçal Gaia, já isso, Gaia, além de ser uma lenda no nosso futebol, é uma pessoa extraordinária, na qual teve a honra de trabalhar com ele, na parte, como massagista, fomos campeões, junto, eu agradeço a ele pelos ensinamentos que ele me repassou, obrigado, professor, agradeço de coração, o Marçal, né? O Marçal, sim, o Marçal foi parceiro, tive muito, já na época de treinador, parceiro, e, 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 pra ajudar a gente, o Marçal é, é, é um, é um show, o Valdir aqui da, 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 da dona, aqui que é, tem um restaurante aqui da Gorda, cara, vocês são, nunca esqueço de vocês, e da Vô Poder, eu, eu, eu tô reunindo eles pra ver se eles, se eles, se eles me ajudam na América, porque a América pra um só é muito complicado, já virou já uma, uma coisa muito grande, que eu não, na verdade, eu não, eu não queria que ele virasse um negócio desse tão grande, queria que ele fosse lá, amadorzinho, ficasse lá no cantinho. A professora Maria Jesus aí do Guajará tá dizendo, graças a Deus, professor, que o senhor tá bem, Deus é fiel, o Oséias Nunes, o Nery Reis também, dando boa noite aí o pessoal que acompanha aí sempre a gente, né? é, o, o Oséias Nunes, poxa, eu tive o privilégio de estudar com esse cidadão aí, parabéns, né? É isso, Oséias, a gente tá aqui por aqui, eu levando pra vocês, aqui o Júnior Reis Cruz, fale meu grande amigo baixinho, sofredor pelo Vasco, vem ser feliz aí no timão, né? Um é o outro que tá sofrendo pra caramba! A Selma Viana, grande professor, é, mano, estamos convidando aí o Samuel, aí tu pode vir também junto aí com ele, né, falando aqui do, das gerações aí do empreendedorismo aí, tá, feito o convite aí, o Walter, é, o Walter, dizendo meu ídolo, né, olha, agora fui embora até energia aqui, aqui nós mostrando pra vocês aqui, já vamos voltar aqui, tá, estamos ao vivo, mostrando aqui todos os partidores aqui, é, o pessoal que tão aqui no Mato Grosso, tem o América Graças e você, Bastinho, é, tem o América Graças e você, Bastinho, tem o América lá no Mato Grosso, né? É, eles tiveram o time do América lá. É isso, a Joyce Castro, o professor Bastinho, o melhor professor de educação física, vai formar educação física também? Não, 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 a Larisa quer, né? É, a Larisa é, eu, 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 eu fiz a dicionagem de educação física, eu poderia trabalhar até o sexto ano, sexto ano, e, só que na época, eu não quis fazer a, 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 aí eu fiz o concurso público pra professor de sala de aula do ensino fundamental. Ah, sim, então felicidade aí, o meu tio feliz, é, muitas alegrias no futebol, clube do Porto, é, grande professor de educação física, o Erlan Mendes Gomes, o João Fernandes, estamos aqui aproveitando aqui o Facebook, o pessoal que está acompanhando, estamos também no YouTube, você pode sintonizar, se inscrever também em nossos canais, que tem muita, muito podcast aí, tá? Tem muito texto humano podcast, vão estar convidando aí, pessoal, nessa, essa jornada que está apenas começando, né? Como o pessoal falaram, nós escolhemos aqui um, personalidade top aqui do momento pra poder começar o negócio da conversa, né? E, não se esqueça aí que tem muito mais, se inscrevam em nossos canais, vai participando, nós vamos estar publicando aqui, todo o resultado dessa conversa aqui, os principais pontos aqui, vamos estar mostrando tudo certinho aí pra vocês, nas nossas, durante a semana, você vai seguindo as nossas redes sociais, tá bom? Ficamos muito felizes aí pela participação, hoje é isso, estamos aí, um tempo aí, é precioso, né? Já estamos passando já quase dez horas, oito, nove horas, né? Começamos às sete e pouco, mas, importante de tudo aí que o senhor veio aqui com a gente, está um tempo da chuva que está caindo bem, olha, Ortiz Valente falando aqui, ó, grande amigo Jair Sugaia, mais conhecido como baixinho, um grande amigo que o futebol me deu, jogava muito, tivemos grandes clássicos e grandes batalhas no campo do Clube do Remo, a Vila de Carapajó, a Vila de Porto Grande, mas quando terminava o jogo, todo mundo junto, aquela resenha, né, adversário no futebol, sim, inimigos nunca, é, tem meu respeito e admiração, é isso, Ortiz? É isso, né? Isso é importante também, é uma das grandes lições que o futebol deixa, né? É, 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 antes, antes da gente, Carapajó e Porto Grande era, não era simplesmente um jogo, era uma, era uma guerra, era uma batalha, terminava em briga e, 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 eu me lembro de um, principalmente de um jogo América e, 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 lá do Guajaral era pequeno, que quase que mesmo que ele me fizeram de cacete lá, terminou numa, numa briga e aí onde é a, a, a rampa aí, tudo era uma serraria do final do ramo do dia, não tivemos de embarcar por aí que o pessoal queria meter a porrada a nós, a nós lá, então era uma, era uma briga imensa, ninguém se gostava, a gente ia daqui pro Carapajó, eles queriam correr atrás da gente lá e quando eles vinham aqui o pessoal queriam correr atrás deles aqui, que, ou seja, era uma, e aí a gente, com o Batistinha, o Cristian, o Ortiz, o Ornin, a gente catequizou, a gente, com o tempo já ficamos quase que irmão, ou seja, terminava o jogo, a gente jogava contra ou a favor, era muito grande a rivalidade, e, e depois não, depois nós trouxemos o Batistinha pra cá, trouxemos o Cristian pra jogar, trouxemos o Ortiz e aí começamos a fazer esses, esses feedbacks entre as vilas, e aí de lá acabou a rivalidade, acabou a rivalidade não, acabou a briga, a rivalidade continuava, como ele disse, a gente jogava, terminava o jogo, aquele que ganhasse, acabou lá, nos ia pra resenha, ia tomar uma cerveja de duas, três, quatro, assim, nos ia e terminava quase que todo mundo abraçado. É, isso é importante, né, isso aí, isso aí é, isso aí é uma das lições com o futebol, principalmente aqui de Porto Grande, de Carapajor, né, que tem essa, essa, uma divergência aí, né, isso aí é histórico, mas graças a Deus tem melhorado bastante, né, pessoal, a gente não tem o ginásio ainda aqui, né, o bendito ginásio aqui em Porto Grande, né, a gente vai jogar bola lá, né? Ah, a gente vai pra lá, é isso, então é isso, professor, olha, a gente tá, agradece muito pela sua presença aqui, todo o pessoal que acompanha aqui pela rede social, tá, pode deixar os comentários aqui, professor, a gente pode, vai encerrar a live aí por aqui daqui a pouco, mas você pode deixar as mensagens aí, professor, e só de ver aqui presente conosco, né, por tudo que já passou aqui nessa, nessa vida aí, nessa questão de, é, da doença que teve aí esse problema de reumatismo e tudo mais, é uma, um grande, uma grande alegria, comecei falando e vou terminar dizendo que foi uma grande alegria poder ter aqui, né, na verdade eu tava querendo já há muito tempo fazer essa, essa entrevista e graças a Deus deu tudo certo, porque na verdade a gente nunca, nunca tá preparado às vezes pra fazer, né, mas o importante é começar e é por isso que a gente começou dando ideia aí dos tomando podcast e aí o pessoal vão, vão fazendo engajamento, vão gostando, aí o personagem aqui hoje, convidado de hoje, muito querido, né, o senhor é muito querido na região aqui, a gente tá vendo aqui todos os comentários, o pessoal todo aqui pelo Instagram, pelo YouTube, né, o pessoal que tão aqui, todos aqui, é, acompanhando aí todo esse, tanto o momento de alegria e também o momento de tristeza, né, na vida do Jairço, e eu acho que valeu a pena, né, pessoal, deixa aí o comentário aí se valeu a pena o podcast hoje, se você gostou aí de ter a companhia aqui do professor Jairço, no próximo nós vamos estar aqui com o Juscelio Guimarães e o Zé Raimundo, tá, o Zé, que tem os dois goleiros do Porto, né, só vai faltar o Jesus, né, que ele não tá por aqui, não sei, não sei se ele tá nos ouvindo por aí, se ele puder, é, entrar conosco aqui também, quem sabe a gente não fale até ao vivo com ele, né, a gente vai, vai tá fazendo esse, esse contato aí, quem sabe não dá certo de entrar os três goleiros aqui pra gente poder conversar também aqui, aquele bate-papo, tá, e eu queria dizer também que apesar que a gente vai encerrar a live daqui a pouco, mas a gente já mostra, por exemplo, que também é, a gente pode, quem sabe, outro dia voltar de novo, né, quem sabe aí, é, voltar pra dar mais umas palavras aí, consideração do futebol, a TV Estomano transmite também aí pelas redes sociais, a gente tá começando esse projeto, a questão de transmitir por aí nas redes sociais, e a gente vai mostrando também tudo pra você aqui, né, eu sempre lançava o convite, a pessoa já ia sair, né, de comentar, fazer qualquer coisa, mas é o momento de doença, a gente tá querendo cuidar da saúde, né, e aí fica, fica o convite, pessoal, também aqui pro senhor, é, assim que for possível, começar o campeonato aqui, pra fazer um papel aí de comentarista com a gente, ou ajudar de alguma forma aqui pela, pela TV Estomano, tá bom? Pode ser, pode ser, tô à disposição. Aí fica aberto as portas aqui da TV Estomano, se quiser lançar qualquer promoção, qualquer, é, se tiver fazendo qualquer coisa, porque assim, o professor tá, tá bem aqui, né, mas ele, ele passou, gastou muito dinheiro, né, professor, passou esse, todo esse tempo aí. Ô, rapaz, nem, nem queira dizer o quanto. A gente fica, assim, querendo fazer, ajudar de alguma forma, mas se você também quer ajudar, né, você pode também entrar em contato aí também, a gente vai poder fazer aí uma rifa, qualquer coisa pra poder ajudar aqui no tratamento do professor Jailson, né, que é uma forma de você também ajudar, tá bom? Estomano podcast também faz essa solidariedade aqui com os colaboradores, os convidados que vêm, tá, se você se disponibilizar em ajudar também, a gente pode até deixar o pix aí depois, né, do professor Jailson, nos comentários aí, você pode mandar diretamente pra ele aí, alguma ajuda, qualquer coisa, tá? A gente fica mostrando aqui pra vocês toda a história, né, você pode acompanhar todos os detalhes que nós conversamos hoje e aquela, esse momento, assim, de experiência que o senhor aprendeu, que viveu todo o esporte, é o que a gente tem resultado hoje, né, é aquilo que a gente vai ganhando, na verdade, nessa vida e eu fiquei feliz aí pela, mais uma vez aí, a todas as pessoas que comentaram, o pessoal que é a Denise Gaia, é o Mika Pompeu, boa noite, meu querido, você merece, a Denise Gaia, parabéns, muito bom esse reconhecimento, é o Josias Alves, esse cara nota mil, gente boa demais, o Walter melhora 9, o Porto, é o melhor 9 que o Porto teve, né, realmente, é verdade, né, qual é a diferença, professor, a questão do seu camisa 9, o que é a função do atacante e o camisa 9, né, tem, ouvi um dia desse o pessoal falar aqui, né, só pra curiosidade, né, é, camisa 9 da seleção brasileira é aquele que tem um compromisso de fazer o gol, né, e era o que o senhor sabia fazer, né, mais ou menos, a gente, é, é, sobre camisa, eu não me importava muito, inclusive, quero mandar um abraço, boa noite pro Tales, porque ele é viciado em camisa 10, é, se não for a 10, não serve pra ele, mas, é, eu nunca me importei com o número de camisa, inclusive, primeiro ano, foi com 7, a moda, se eu não tô enganado, não foi, 7, e, o segundo, já era com a 9, que o final do Binga tinha parado, e, e de lá, eu joguei com a camisa 11, por que, com a camisa 11, engraçado que eu nunca pedi a camisa pra ninguém me dá, ah, eu quero a 11, mas eu ia jogar na Vila do Carmo, me dava a 11, eu ia jogar no Carapajó, me dava a 11, eu fui jogar em Mocajuba, me dava a 11, aí no Porto, a 11, aí, depois, com muito tempo, que eu fui entender por quê, porque eles falavam que eu era o atacante da grande área, ou seja, lá dentro era comigo, e o Romário era também, e pra completar, falava de baixinho pro Romário, e aí, eu, claro, que eu não ia ficar triste com uma, com uma, com uma, querer me comparar com alguém do Romário, né, mas, era mais por isso, nunca, nunca, é, é, falei, olha, eu quero a camisa 11, eu tinha um medo, eu tinha um medo de ficar num banco, eu não sei o que eu ia, o que eu ia fazer, e, e no ano de 87, nós fomos, nós perdemos o título cametaense, um time chamado de Palmeiras, porque no outro ano, nós jogamos de novo a final, aí nós ganhamos, e, e o técnico do Porto, era um senhor chamado de Carmo, que foi o técnico meu nas colinhas de futebol de bom sucesso, cara, show, eu falo que ele é um exemplo pra mim de treinador, por quê? Porque ele era justo, aí, ele me colocou no banco na final, já pensou que ela ia me colocar no banco na final? E, e aí, tem gente que pergunta, por que eu fiquei calado, ele me colocou no banco? Porque ele tinha razão, eu na semifinal contra o Bituba, eu, eu joguei com febre, e pra completar o jogo só era de manhã, e, e quando terminou o jogo no barril de chuva, e aí, na outra semana, já era a final, aí eu levei com febre, me deu aquele, aquela, como se chama, de força de sangue, e eu não treinei nenhum dia, então, se eu não treinei, claro, eu não ia jogar, aí, mais baixinho, vai lá pra, pra reserva, aí foi pra reserva, fiquei na reserva, cara, e aí, que foi a primeira vez que eu, que eu, que eu peguei uma reserva, mas depois eu entendi que, que aquilo não é, a gente, com o jogador reserva, a gente, a gente, tem de valorizar, e valorizar, e valorizar, que a gente faz parte de um grupo, que só, só é 11 que jogam, e que, de certo, seria os 11 que treinam, quem não treina, não pode jogar, e, a gente, e aí, eu falei, tá certo, porque o futebol, a gente, é um grupo, aí, ah, eu poderia jogar, ah, poderia, mas eu tava doente, tava fraco, eu não poderia render o que eu poderia render, no começo fiquei brabo, fiquei amuado lá, mas depois, entendi que o homem tá certo, até hoje, o pessoal falou, ah, quem viu aquela, ah, porque tu não deveria estar lá, falei, cara, eu não treinei, não treinei, aí, se eu tivesse treinado, ah, porque, é, 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 em 2000, quando o Porto foi campeão, eu trabalhava pra cametar, então, eu vinha uma vez treinar aqui no Porto Grande, que nós chamamos de amarrar de treinar pronto, e, mas eu era o cara mais bem preparado do time, por quê? Porque, fisicamente, eu tava me preparando lá, só não tinha o conjunto, mas todo mundo se conhecia, pronto, isso era de menos, aí, se a gente se cuidar e entender, principalmente, a filosofia de quem treina, é, a gente tem que fazer parte do grupo, até hoje, gente fala, fala assim, ah, baixinho, que, ah, porque o, 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 o Tibira ali, quem é o Tibira, o Rosemiro, né, trabalha ali com o Rony, falei, quem é o Tibira? Tibira foi campeão, foi campeão cametaense pelo Porto, aonde já foi, 86, Hélio, o Pico de Cana, nunca me esqueço, o Gurupá, Raimundo Bentuzinho, foram campeão cametaense, ah, eles não jogaram quase nenhum jogo, faz parte do grupo, cara, faz parte do grupo, então, eles foram campeão, igual como eu sou, é igual, é igual quando eu falo de, de, de você ter um aluno nota 10 e um aluno nota 5, no final do ano, eles são tudo igual, não tem, ah, o é mais inteligente, não, todos, todos e dois passaram, então, são iguais, então, não tem porquê dizer, ah, eu vou, é, é, dar mais atenção pro nota 10, não, ter mais atenção pro nota 5, pra ver se ele melhora. Melhora. É isso, é filosofia do professor Jailson, né, o cara de visão aqui, acompanha sempre a gente, é, eu não sei quanto visão o senhor tem, professor, mas, tem muita coisa ainda pra viver, né, é, os projetos que o senhor tem agora pela frente aí, cuidado da saúde em primeiro lugar, né, primeiro lugar, é, é, daqui com o tempo vai se aposentar também da escola, tomada, né, e o, e o futebol, você ainda tá dando uma atenção ainda por aí pelo, na questão da América, né, eu tenho um projeto que é o América, inclusive, é, 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 ele, ele, nós estamos há seis meses de um contador, que era pra regularizar a documentação do América como uma entidade, é, um CNPJ e tudo, tudo depende de, já faz seis meses que eu só mando mensagem pra ele, me responde só bom dia, boa tarde, mas não me dá posição nenhuma, mas eu tô, eu tô regularizando ele, não, porque, é, 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 eu tô, pra mim, disputar campeonato municipal, não, não, eu não quero isso aí, não é, eu acredito que o América não é pra isso, nós temos o Porto, o Porto é o time, é o time da vila, eu não entendi isso, o Porto é, 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 o América é um time, é, que é da vila, mas é, tipo, vamos dizer que o América é, tipo, um time amador e o Porto é o profissional, então é o Porto que tem de representar a nossa vila em campeonato, eu digo grandes, campeonato grande, campeonato municipal, aí campeonato que, que, que venha, dá uma, uma, uma visão maior, o América não, o América pode disputar campeonato aqui no Porto Grande, campeonato no Carapajó, campeonato no Bom Jardim, até lá tá bom, já, isso pra mim tá bom, e, e o Porto é pra junção, pegar o jogador do América, pegar os jogadores de outros times se tiver, que poderia, tinha de ter outros times aqui no Porto Grande, eu acho que, 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 que só um time, ah, tem aterruada ali, mas aterruada é, 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 mais, são mais fechado pra lá, mas não, 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 dificilmente você, você revelar os jogadores na, são mesmo de lá, é, é, o único que foi o Raul, e, e o, meu compadre Lucic, eu tentei trazer, mas ele não quis, ficou bravo comigo, e, e, mas hoje, ah, o Queco mora na, não, mas o Queco não era aterruada, o Queco é do Panaíba lá, o Queco casou com uma moça da aterruada, e, mas, e deveria ser assim, eu acho pra mim, que aí, por exemplo, ah, campeonato municipal, aí pega jogador do América, pega jogador do, da aterruada, pega jogadores de fora, se precisarem, e, e faz uma seleção, esse é o Porto. Essa parte aí, o senhor tá pronto pra ajudar, assim, por exemplo, com a ideia, né, o senhor é uma pessoa que não pode ficar fora do futebol em nenhum momento, né? Claro, claro que sim, é, eu achava assim que na minha, na minha, como diz o Sulico quando falava, né, o Sulico falava, minha bestologia, né, é, o senhor deve estar sempre envolvido aí, eu sei que depois, com o tempo, a gente vai, vai tendo outras, outras coisas, assim, mas é importante, né, a gente priorizar essas coisas aí. Porque o futebol, o futebol do Porto, ele, não tô dizendo do Porto Clube, do Porto Vila, Porto Grande, ele decaiu muito, cara, decaiu muito, eu, e, a gente, mas eu acredito que tá, que tá, que tá faltando força, é, é, vontade, porque, é, ah, porque, é, ah, porque de antes tem gente que, ah, é moleque que não quer em nada, porque, mas de antes era a mesma coisa, de antes era a mesma coisa, e, pelo contrário, era pior, porque de antes a gente conseguia 11 jogadores, no, na, no, no time de, de 92, que o Porto foi, foi tricampeão, é, 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 só jogava no Porto, titular, o Jesus, o Jair e eu, três, ela pensou, nós, nós, tinha, tinha de importar oito jogadores de fora, oito jogadores de fora, ah, porque não, não dava chance, não, não tinha mesmo, os que ficaram, mestre Carlos, Toninho, Chico Gaia, é, 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 Nonato, Mivaldo, eles pararam, já tava na idade deles, eles pararam, então, a gente não tinha mais, aí, o que foi? A força da pimenta, muito dinheiro, aí, fomos pegar a gente em Cametá, fomos pegar a gente em, em, em Vila do Carmo, em Vila São Benedito, Carapajó, ou seja, fizeram uma seleção, um, três jogadores do Porto, e hoje, você tem dois times bons aqui, bom, então, o, 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 o material humano, você tem, tá faltando desenvolver, e fazer ele lagar o, o Free Fire deles, lá, é, é, isso, eu ia falar, né, é, isso, eu, eu fico olhando, eu falo pro Lugo, meu filho aqui, né, às vezes eu levo ele no campo, aí, mas ele, ele gosta do joguinho, no, 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 aquele, ele é corintiano, né, igual eu, né, todo tipo, tudo, Mas aí na hora de assistir o jogo do Corinthians, ele fala, papai, vai ter o jogo de futebol, ele sabe tudinho, né? Quando é que vai jogar? Aí só que quando ele vai assistir, ele assiste um pouquinho e demora muito, vai pro joguinho do futebol, né? Estamos perdendo muita juventude pra... É melhor do que tá ao vivo aqui. Pra celular. Pra celular aí, mas é uma situação hoje em dia, essa questão aí. E eu acho que até os clubes de futebol mais profissionais deveriam dar uma olhada mais, né? Com cuidado e amparar esses meninos. Porque é que nem que a gente fala aqui na igreja. Tá colhendo as crianças lá de pequeno logo, né? Com cinco anos. Porque senão, depois que ele perde um certo... Pega uma certa idade, eu não quero mais saber de aprender as coisas. E eu acho que a mesma coisa também é a questão do futebol, né? Se a gente olhar quanto menor assim pra atender logo, pra ter umas colinhas, né? Se tivesse um investimento mesmo forte nas questões do futebol, seria muito bonito, né? Aí o cara, porque o cara tem muito gasto, cara. A gente, por exemplo, uma bola de futebol não se compra menos do que 150 reais. Isso pode ser que não vai pela internet. Você comprar aqui é de 200 reais. E pra você treinar um time com 20 pessoas, você tem que ter no mínimo 3, 4 bolas. Aí vai logo, aí cones, o trabalho de material pra treinamento é muito, é muito. Aí, por exemplo, esse do futsal aí e do futebol. Eu tenho no futsal 4 bolas. O que o Kelson ali me ajuda com mais duas, 6. Tem hora que não tá faltando. E no futebol eu tenho duas. Isso porque eu vou comprando. Ano passado eu ia comprando e agasalhando, ia comprando e agasalhando. Mas é um gasto muito alto, muito alto. Fora, tu vem com colete, com lanche, pra se tu for criança, tu vai ter que ter todo um aparato. Então, é complicado isso. É muito... É um trabalho muito voluntário ainda, né? É um trabalho voluntário e você tem que ter tempo pra isso. É igual o trabalho comunitário também, né? Às vezes a gente fica fazendo por um lado e por outro as coisas. É por isso que eu tava conversando um tempo aí com o pessoal e eu sempre te converso a questão da rede social, né? Porque o meu forte é orientar essa parte mais... Hoje em dia ele pode fazer, né? A rede social trabalhar mais, por exemplo, pelo clube, né? Fazer o Instagram, fazer as postagens, como é que tá? Acompanhar a vida do clube direitinho, né? E colocar os bastidores, a rede social é pra isso aí. Aí tem também lá pelo Instagram, colocar lá um fixe ou um ok, né? Pra ajudar, enfim. Dá pra fazer por aí também alguma coisa pra ajudar os clubes, né? Mas é importante a gente puxar essa conversa aqui pra ver que realmente, às vezes, a dificuldade, ela não tá às vezes nem no humano, né? Mas é realmente no custeio dessas coisas aí, né? Precisa. E é importante hoje em dia, se a gente quiser ter profissionais daqui pra frente, é preciso que tenha, né? Primeiro os investimentos, como você tá dizendo, nessa parte de material tudo aí. Aqui em Porto Grande, nós não temos também um ginásio, né? Que seja realmente apropriado pra fazer um trabalho bom com os alunos. Temos aí as quatro que vão cedendo, né? O Kelso aí, que é um dos parceiros aí do projeto. Mas a gente deixa sempre essa porta aberta aí, né? E lembra que o Porto Grande, ele só tem jogadores porque realmente teve uma escola bonita, né? E tem ainda referências, ainda, pessoas que vão deixando ainda esse legado, ainda aí, com vontade, ainda pra continuar. Mas o importante de tudo é a gente continuar essa história aqui do futebol do Porto, né? O Porto Grande, ele é conhecido pelo futebol, né? Quando eu falo em futebol, aqui o Marciano, né? O Marciano lá do Bom Jardim, que tá dizendo aqui. Agradecendo aí, entrando em contato aqui. A Nilda Barbosa, grande professor Bastinho Gaia. Deus abençoe você sempre. E o Walter, ele gostava, era da Sete. A Santana Gonçalves, né? Parabéns, professor. Admiro muito você. Aqui o Sérgio Gaia, parabéns pela entrevista. O Joaquim Cruz, acho que é o Zeca do Vandigo, esse Joaquim Cruz aqui, né? Descendo aqui, cara, era bacana aí. O Ortiz, Ortiz Valente, professor Bastinho, grande formador de jogadores e grande formador de pessoas do bem. Realmente, esse é um dos legados do professor Jair, isso aí, né? O Gil Guimarães, meu compadre, meu amigo dos melhores atacantes do nosso município. É isso, Sérgio. Sérgio, tô pegando o gol do Bastinho, Sérgio. Comenta aí. Grande Bastinho, é que o Ney francês, né? Grande Bastinho, maestro do futebol, também o Ney francês é lá do Bom Jardim, né? Também da banda Marcial, em Porto Grande, né? Também já administrou bem como maestro da banda, né? Ah, muitos anos aqui da Isabel. Muitos anos aí. É, o Márcio Nabis também, que é lá do Marciano, né? Que nós falamos, mas é bem de Jaco no Messias e amigo baixinho, grande atleta aí. O pessoal do Bom Jardim jogaram agora pelo campeonato veterano, né? Que teve. Parece que aí foi a gente que ganharam, não foi? Foi, aqui foi. Ganharam, foi. E aqui o pessoal que estão acompanhando. Johnny Clebson Mendes acompanhando a gente aqui. Fiquei Maranhão, parabéns, meu amigo Messias, pela iniciativa. Juscelio, na próxima aí é o senhor, tá? É o senhor com o Zeca aí. É o pessoal que acompanha aí, o Wesley Mendes, né? O Wesley Mendes aí é o... É o Pequebrado. Pequebrado. Olha, pessoal, que conversar. Meu parceiro, esse meu... É isso, né? Meu volante do meu time. E é o Valdinho... O Valdinho... O Valdinho aqui tá doente, né? Tá, cara, tá atravessando uma situação... Inclusive, eu tava programando um evento beneficente pra ele lá no Kels. Já temos esse projeto ainda. Eu falei, olha, bora realizar logo que o homem... Porque precisa, olha. Eu falei que eu... Eu sou funcionário público, minha esposa é... Eu precisei. Eu precisei de ajuda. Verdade, cara. Então, imagine o Valdinho que não... Trabalhar como pedreiro, ou seja, não pode nem trabalhar ainda. O Wesley aqui falando, não fala mal do meu free file. É. Verdade, pessoal. E quem quiser ajudar aí também na campanha, né? É só comentar aí, ajudar quem mora aqui na região aí. Como dizia... É... O Juscel dizendo aqui, como dizia a minha avó. Peguei grande som... Dê gola no Juscel. O Juscel. É isso, pessoal. É a gente... Conversando aí que a gente vai fazendo aí as... As lembranças, né? Das coisas. E mostrando para o nosso público aí, o pessoal que acompanha, olha... O Clube América Português, nosso presidente e treinador, é um exemplo de pessoa para todos nós, né? O pessoal que estão acompanhando aqui no Instagram... É... O Clube América, né? Que tem o Instagram aí também. Um grande abraço. Ah, tem. Nós temos o Instagram assim. Aí, pois é... Aqui a questão da rede social é importante... A gente ter atualizado ela do time e fazer ela para realmente valer a pena. Aí o público, ele se... Ele se familiariza, né? Bastante com a rede social, quer saber do clube. Depois que eu inventei aqui esse negócio no... Aqui da questão da TV Estumana, eu sempre publico muita coisa aqui da vila. O pessoal, eles... Eles passaram a ver mais a vila do Porto Grande, na verdade, né? É, principalmente quem mora longe e não sabe como tá, como lá. Eu estava falando com o Toninho lá, o seu irmão, né? A dona Alberina lá, eles falaram... Olha, acompanhei toda a festividade aqui pela... Pela TV Estumana lá na internet. Estava assistindo tudo lá. Assistimos tudinho as coisas lá. Mas é para isso mesmo que a gente faz, né? A gente faz... Aqui o... O Vadesi Gaia Ortiz sofreu muito... Com os gols do baixinho monstro. São compadres, são compadres. São as chaves dele um para o outro. Não me meto na confusão de vocês. É isso aí, olha pessoal. Nós estamos aqui já... Mostrando para vocês. Agradecemos aqui a pizza, né? Que chegou aqui da... Cantinho do Sabor. Que é... Mais uma... Restaurante aqui, acolhedor aqui na Vila de Porto Grande. Aqui na 7 de setembro. Nosso amigo que deu, Ivanilza, né? Sem fazenda aí, eu já... Sempre vai lá. Eu e a minha família, a gente vai lá sempre... Marcar presença. E... Coloquei a ideia para eles aí. Se eles querem patrocinar o lanche do podcast, né? Do Estomando Podcast. E eles... Já marcaram presença hoje, o primeiro dia. Se você também quer ajudar nessa patrocínio aqui do Estomando Podcast. Nós temos aí apenas o site.com. Que está fazendo sempre aí... Que tem aqui todos os equipamentos, né? Carregadores, celulares, micropone e tudo mais. Teclados e computador. Toda essa parte da informática que a gente tem aqui também para oferecer. Aí que ajuda todos os materiais aqui para a gente poder transmitir aqui através do Estomando Podcast. Então, Jair, se você quer agradecer alguma coisa aí, fique à vontade. Se quiser anunciar qualquer coisa, fique à vontade também. A gente só agradecendo a paciência de vocês, que vocês tiveram com a gente. E também fiquei feliz de ver tanta gente relembrando-se a tantas coisas que às vezes a gente se esquece. E principalmente coisas boas, né? Aí, como eu falei, futebol não é só coisa boa. A gente, principalmente quando a gente tem alguma contusão. E quando a gente perde, a gente... Eu sempre falo assim, para os meus jogadores que a derrota faz parte. A gente tem que aprender com ela. Você não pode ficar só perdendo. Mas participar, principalmente quando a gente participa de campeonato. Então, a gente agradece do fundo do coração. Estou agradecendo ao Messias, agradecendo ao Messias aqui. Estou à disposição. A hora que precisar, não sei se vai dar certo como comentarista. A gente está num campeonato ali no... Meu Deus, Castanheira. Já não jogamos nenhum jogo lá. Lá no Castanheira, são um grupo de pessoas evangélicas que tem muito lá. Boa Jardim, lá próximo Boa Jardim? É, é. É, eu conheço. Então, a primeira coisa que eles falam lá é que não pode falar palavrão. Aí, meus jogadores falam... Rapaz, o professor está fumado. E aí... Aí, a gente... Não, não é assim. Aí, tem muita gente que fala... Mas eu nunca vi o professor falar palavrão. Falei, vai lá para a beira do campo que tu vai ver. Mas, brincadeira. Eu... Temo firme e forte. Se Deus quiser. Eu levei... Eu levei com o meu clube, que é o América. Um ano parado devido a eu estar doente. Ou seja, a gente tem... A gente sempre treinava. Aí, eu fiquei treinando meio desorientado aqui, terroada. E quando a pessoa da terroada, a gente começava a ganhar ele. A gente colhambava a gente e botava a gente dele lá. Aí, a gente ficava perambulando. Mas, a graça de Deus, agora nós estamos treinando junto com o pessoal do Porto. E acredito que futuramente nós vamos treinar junto, mesmo junto, junto, como só um clube. E a gente... O que eu sempre agradeço e peço... Que participe do futebol. Participe quem gosta. Chegar. Ah, professor, eu quero treinar com vocês. Estou com um grupo de adolescentes e jovens treinando de manhã. Ah, professor, por que de manhã as meninas querem que eu treine ela, mas não dá? Por que de manhã não dá? Só querem que eu treine à tarde. Não, à tarde já não dá para mim porque eu trabalho. É o horário que eu trabalho de manhã. Então, que horário que dá para mim. Então, são coisas que não tem jeito. A gente tem que passar por isso, mas está sendo bom. Quem vai, gosta e não sai mais. Então, agradeço, Messias, você e todo esse podcast maravilhoso na TV Estumano. E estou aqui para que você quiser de novo. Estou aqui, gostei. Eu fiquei meio, meio indeciso. Se eu vim, aí choveu. Aí eu falei, eu não vou. Aí só que lá em casa já estava, já estava o Wesley lá, já estava o Tarso, já estava o meu genro, o meu filho, minhas filhas. Não, papai, já está na hora. Olha, você não vai. Tá legal, já vou pegar uma sombrinha com a Luzia, vem um bom barril de chuva. Estou aqui, agradeço a todos vocês. Olha, gente, que eu nem me lembrava mais, meus alunos, vocês são maravilhosos. Estou aqui, tá? Tenho todos, tenho uma boa noite. Que Deus acompanhe sempre. Muito obrigado também, tá? Valeu aí. A gente vai bater uma selfie aqui também para registrar esse momento. A gente fica feliz aí, pessoal, todo o contato. O pessoal que estão acompanhando agora, chegando aí. É uma alegria muito grande aí poder rever sempre as histórias, né? Aqui, vou ver aqui. Isso aí, pessoal que acompanha a gente. Obrigado aí pela parceria aí do Cantinho do Sabor também, que mandou aqui a pizza aí. Quem vai comer a pizza é o professor Jailson, viu, Thales? Se não é, falou que tu tem que conquistar ainda a tua parte lá. Aqui, hein? Garoto. Falou. Falou, gente. Obrigado aí. Boa noite. Que Deus abençoe a todos aqui. O pessoal que estão acompanhando, continue se inscrevendo conosco. Na terça-feira, todas as noites aqui de terça-feira, estaremos juntos aqui, tá bom? Obrigado pelo Estumando Podcast. O primeiro acontecendo aqui na TV Estumando. O primeiro acontecendo aqui na TV Estumando.